Beleza, Guerreiro? Valeu, valeu! Vamos olhar. Fala aí, senhores! Estamos começando mais um plantão. Vamos trabalhar hoje com a Trailblazer 2018 da Força Tática Coral. Para mim, uma das viaturas mais bonitas de São Paulo. Viatura do Tenente Almeida. Estamos começando aquele PTR. A gente está com uma policial feminina. E um policial que o Mike aqui atrás é uma Fox e um Mike. Vamos passar ali de frente o pessoal do transporte de lixo da prefeitura. Eles têm um depósito aqui. O pessoal da coleta de lixo aqui é o transportador deles. Vamos fazer o seguinte agora. Copom, tem alguma novidade aí da motocicleta roubada? Positivar a equipe de Força Tática final segundo, quinto, chegou aqui no local dos disparos. Que é sério, qualquer novidade joga na rede. Teve disparo agora há pouco aqui perto onde a gente chegou aqui agora. Parece que teve um roubo de motocicleta. A pessoa não soube explicar direito para o Copom se o cara estava de moto, se o cara estava de carro. Vamos ver se a gente vê alguma coisa de suspeito. Vamos dar uma olhada aqui na comunidade. Movimento ali no barzinho. Tem um caminhão ali, né? Lá do lado direito tem um caminhão ali. Lá dentro da favela, vamos olhar. Vixe, aqui pegou foi fogo, ó. Olha o gato também no poste ali. Vai vendo o gato. Pegou foi fogo em tudo ali. Um caminhão lá do lado direito. Vamos olhar. Vamos só até no final da rua? Olha o gato nos postes, irmão. Vai vendo. Outra gasta fechada. Aqui vai sair lá, né? Barzinho que está vazio. Um caminhão lá do lado direito saindo da comunidade. Vamos ver quanto que ele vai. Olha o emplacamento dele, guerreiro. Pesquisa aí. Copom, vê ele fica aí. Oitavo, nono, índia é cuidado. Nono, sétimo, sétimo. Me devido estar com a CNH vencida. TKS, Copom. Meu Deus do céu, irmão. Vou pedir para ele chegar mais para frente ali, ó. Lá na frente lá, jovem, ó. Vou pedir para ele parar lá na frente, não sei se é que ele vai. Vamos ver. Bora, filhão. Lá na frente, lá, jovem. Lá na frente, meu querido. Ó, para lá, por gentileza ali, ó. Lá do lado direito, você vai atrapalhar o trânsito aí. Vai lá, cola lá. Aí, vamos encostar o cara. Vamos ver o que está rolando. O que está com a CNH vencida? Pode ter mais coisa? Com certeza. Já vamos na miúda. Estão ligados aqui de frente à comunidade. Ele acabou de ser da comunidade, né? Olha o meu parceiro, como é que vai ali? Fala aí, jovem. Tranquilidade. Desce da caminhonete aí. Vamos trocar uma ideia aí, por gentileza. Desce do veículo aí. Estou de olho nele, guerreira. E aí, meu querido. Tranquilidade. Vamos trocar uma ideia. Só para a gente não ter perigo de ser atropelado aqui, ó. Vamos vir aqui atrás. O que o senhor acompanha? Tudo o que a gente vai fazer no seu veículo aqui, ó. Caminhonete é do senhor. Documentação está tudo certo. Habilitação, documento do veículo. Não tem droga, não tem arma lá dentro. Beleza. Vou fazer uma revista primeiro no senhor, ok? Afasta as pernas aí, por gentileza. Mano, era para mim fazer a revista no cara. Eu fiz na caminhonete. Olha o que tem dentro da caminhonete. Sete munições de pistola. Vinte escopetas, irmão. Vou pedir para o meu parceiro já meter o grampo nele. Fica de boa. Nem tenta nada. Minha parceira vai meter o grampo nele. Vai vendo. Ela ou eu? Vai. Tá bom. Funcionou do mesmo jeito. Metemos o grampo no cara. Mano, olha o que é isso. O cara saiu da favela. Vamos pedir para o guerreiro ali. Ô, guerreiro. Revista a caminhonete lá para a gente ir lá, por gentileza. Vai lá. Deixa a minha parceira revistar a caminhonete. A policial feminina vai dar uma olhada. Eu já vou ouvir que checou o emplacamento. Ela está olhando lá dentro da caminhonete. Vai vendo. Confirmando. Sete munições de pistola. Sete pinos de pó. Vinte escopetas, mano. Vinte escopetas. Dentro da caminhonete. Vai vendo. Vamos pegar o emplacamento aqui. Ô, Copom. Verifica para a gente aí. Oitavo, nono. Índia Eco, dado. Nono, sétimo, sétimo. Eu sei que ele falou que está com habilitação vencida, mas vamos confirmar aqui. Vamos só confirmar. Sem novidades. Tá. A caminhonete, ela não tem nenhum B.O., ela está com o documento tudo certo, porém, o cara está com a habilitação vencida. Agora vamos só checar aqui a documentação do tiozinho aqui. Ele estava com as vinte escopetas. Central, verifica para a gente aí. Donald Smith, primeiro do 4 de 99. Bom, vamos lá. O cara está com a CNH vencida. Vamos dar uma olhada? Aqui no laptop. Vamos ver vocês... Vamos ver a ficha criminosa desse menino. Não é possível, irmão. Olha isso. Alguém pagou para esse cara sair com essas armas da favela. Agora, será que ele ia para onde com essas armas? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Você está ligado que a casa caiu, né, tiozinho? Tá, fica de boa aí. Copom, eu preciso de um guincho para buscar uma caminhonete, que foi apreendida aqui na favela. E eu preciso de uma viatura para levar o indivíduo aqui para a DP mais próxima do QSL. Pronto, cogeiro. Bora, bora, bora. Ele está indo para o lado. Não se inscreve. Ah, eles precisam de um avião aqui. Vamos procurar avião. Cuidado, cuidado. Tem um moleque correndo. Apoio aéreo. É os caras da QSL que iam pegar a arma com ele. Certeza. E... Apoio aéreo. Apoio aéreo. Apoio aéreo. Apoio aéreo. Apoio aéreo. Calma. Aqui nós vamos na... Tá, vamos na paz. Os caras estão metendo bala, mano. Apoio aéreo. Apoio aéreo. Apoio aéreo. Apoio aéreo. Chegou uma equipe da força clássica que dá apoio. Ele compra e o traga até em cima. Vambora. Bateu, bateu. Vou entrar aqui que os caras estão armados até os dentes, mano. Tô atirando ele pro traga, hein. Quase o traga bateu, ó. Sobrando. Primeira oportunidade a gente desce essa peca. Eles vão tentar entrar na cavela. Eles estão atirando ele pro traga. Nossa, o águia bateu. É agora, é agora, é agora. Nossa, rodei, 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 rodei. Olha meus parceiros, mano, na Disney. Deve sempre foi tão rápido assim. Tem mais um lá dentro. Tá armado. Nossa, deu sorte que eu errei, irmão. Deu muita sorte, tiazinha. Deu sorte que eu já tô muito ruim de mira. Menininha desceu com a pistola gigante na mão, irmão. Já era todo mundo aqui, ó. Chamou o IML, ó. Vão nem perder tempo, porque já vim chamar o IML. Tirar a ETA do meio da rodou, bom. Você é louco, irmão. O que que é rico é essa? Além de pegar as armas, ainda pegamos os caras que iam receptar a arma. É assim que é bom trabalhar, irmão. Fica de olho nele aí, ô. Ô, Fox. É ela, né, que tá no chão, eu acho. Essa aqui rodou, ó. Valeu, guerreiro. Obrigado, hein. Tamo junto aí. Vem cá, mocinha. IML chegou, já vai tirar os presuntos, ó. Cadê minha... Minha parceira tá ali ocupada. Deixa ela aí. Tem mais um presunto ali no carro, ó. Não tem como eu revistar o carro. Enquanto não tirar o presunto que tá lá dentro. Vamos ver se ele fica esperado. Força Tati, quero ver o like. Já deixou o like pra gente? Comenta o que vocês acharam do episódio de hoje. Deixem ideias, tá? Eu tô lendo os comentários. Vou trazer mais episódios baseados no que vocês estão pedindo pra gente. Então, deixa muito comentário aí. Deixa eu revistar essa mulher aqui, ó. Aí, já tiraram a outra ali do carro. Tirando foto ali. Um garfo, pino de pó. Sempre tem uns é droga no meio, né, irmão? Já repararam? Meu Deus do céu, irmão. Vamos revistar o carro. Agora eu consigo revistar o carro. Vamos ver o que tinha aqui dentro. Dá aquela olhadinha básica. Carregador da pistola. Um facão, um cortador de arame. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir pro guincho vir buscar. Porque a bagunça foi grande. Vamos só esperar a nossa parceira revistar ela aqui antes, ó. Tem uma equipe da polícia que tá chegando pra levar ela. O que tem com ela, guerreira? Nada demais? Beleza. Pelo menos... Ah, a gente pegou a pistola. Ela tava armada. Lembrando, né? Vocês viram que ela já desceu da carmanete armada. E eu errei dois tiros. Essa nasceu de novo. Sorte que hoje eu tô vesgo. Vambora. É isso, galera. Equipe de Força Tática, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Se você ficou até o finalzinho, comenta aí Força Tática e coloca uma caveirinha. Demorou? Comenta Força Tática e coloca uma caveirinha. Que eu vou saber que você é brabo e você ficou até o final do vídeo, mano. Tamo junto, galera. Às 18 horas tem outros vídeos pra vocês. Eu não sei qual o conteúdo que eu vou trazer hoje. Mas ativa o sininho. Vai ter mais Eurotrunk. Vai ter SnowRunner no canal. Tem alguns outros jogos que eu gosto de jogar e eu vou trazer aqui pra vocês. Então deixa o like, se inscreve. E até a nossa próxima gameplay. Fechou? Deixa muito like, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí